A gente é da tropa dos macetadores de xereca Já vem na sede porque nós kings são pereleca É a RG que vai mandar AJ AJ Vinex RGS Em parceria com AJ Cristiano PR E o carro bicho vai virar motel Passa essas danada conheci o céu Clama na pegada porque eu sou cruel Já me apelidaram de pica de mel De pica de mel E o carro bicho vai virar motel Passa essas danada conheci o céu Clama na pegada porque eu sou cruel Música Música Como é que ela tá? Tudo esse cara eu te come e te deixo no botão de cunha Como é que ela tá? Descabelada O Léo LG que te deixa molhada Como é que ela vem? Emocionada falando pra todas que é minha namorada Muda em nada Muda em nada Que essa é a tropa dos artistas da piroca mais falada Muda em nada Muda em nada Muda em nada Muda em nada E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Apoio D2K Produtora Automotiva. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.